Eu tenho que saber cumprimentar as pessoas, eu tenho que saber desenvolver uma conversa meio familiar, esse é o mínimo, né? Eu não posso chegar numa reunião e falar, e aí, vamos começar a reunião? Não, e aí, bom dia, tudo bem, como você tá? E aí, a sua família? Fazer o mínimo de perguntas pra fazer, criar um clima gostoso, se comunicar com a pessoa com quem você vai ter reunião. Se você não sabe, não tá focando em nada disso, meu amigo, você tá indo pra um caminho que vai te levar pra... Vai te levar pra onde você quer, mas vai demorar muito tempo. Muito tempo. Então, você quer aprender vocabulário bom, que fixe na sua cabeça? Começa a aprender coisa relevante. Começa a aprender coisa que você pode transferir pro seu dia a dia. Começa a aprender coisa que você vai... Ah, tem gente, por exemplo, no meu método, que tá aprendendo inglês porque quer falar com os netos. Porque o neto é bilíngue, nasceu lá nos Estados Unidos, e a vovó não consegue falar. Ela tem que aprender a falar com criança em inglês. É o mínimo que ela precisa fazer. Vai assistir uma pepapiga ali e aprender um monte de vocabulário pertinente ao universo da criança. Que ela possa fazer uma interação com essa criança. Entende? Tá? Tá, gente? Abrindo as... Abrindo as chavinhas aí, eu sempre penso muito que cada um tem uma necessidade diferente. Ela é uma metodologia muito abrangente, mas você consegue fazer o seu caminho dentro da plataforma. Além disso, eu também vou acompanhando vocês, né? Então, gente, por quê? Porque eu sei que a sua vida não é igual a do João, e você não vai ter necessidade de aprender as mesmas coisas que essa vovozinha precisa do que a Flávia que precisa do inglês pro trabalho, do que o Dario que precisa inglês pra viajar internacionalmente. Entende? Então, você quer aprender coisas úteis, coisas que fixem na sua cabeça? Aprenda coisas úteis. Sem isso, você só tá desperdiçando energia de processamento. Eu vou perguntar uma coisa aqui pra vocês, tá? Vamos ver se vai abrir mais uma chave. Na cabecinha de vocês. Quero que abra. Quem de vocês aí... Só coloca um joinha aí pra mim, um sim, tá? Se você já passou por essa experiência. Quem de vocês já passou pela seguinte experiência? Eu precisava estudar pra uma prova. Uma prova X, de geografia, de biologia, de química. Aí eu sentei, tá, 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 tá. Estudei, 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 estudei. Fiz um monte de exercício, memorizei. Hoje, amanhã é a prova. Aí eu vou lá, faço a prova. Daqui a uma semana, eu não lembro um cacete do que tava naquele conteúdo. Já aconteceu isso com você alguma vez, tá? Por que que isso acontece, gente? E nós fomos acostumados a estudar desse jeito. Porque você foi educado na mesma época que eu. Ou até hoje, as escolas educam do mesmo jeito. No dia que tem prova, o que a gente faz? Cramming. É assim que se chama isso em inglês, tá? Massificação de conteúdo. O que que acontece quando você massifica o cérebro de conteúdo? O cérebro faz assim, ó. Ah, não quero tudo isso. E joga pra fora. Tá caindo a fichinha aí na cabeça de vocês? Aí eu coloco, 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 coloco um monte de informação. Quem aí lembra de como faz logaritmo? Como é que faz a fórmula de Bhaskara? Gente, eu não lembro. Não é relevante no uso. Não é importante pra minha vida. Aprendi pra prova, passei nas provas. Tô aqui formado, sobrevivi à escola. Mas não lembro de um monte de coisa. Se eu sentar pra fazer um exercício de química agora, eu não faço. Não faço. Porque não é relevante, não uso, não era importante pra minha vida. É isso. Então, você quer conteúdo de inglês de qualidade que fica na sua cabeça? Primeiro de tudo, foca naquilo que de fato é relevante pra você. E não faça cramming de jeito nenhum. O cramming significa massificação de conteúdo. Eu coloco muita informação. Então, eu sento lá pra estudar 200 verbos. Eu sento lá pra estudar 380 expressões idiomáticas com Wood. Não faça isso. Você tá desperdiçando tempo, recurso energético do seu cérebro à toa. Isso vai se esvair da sua mente com muita rapidez. Porque você vai usar energia de processamento. Você quer fixar conteúdos de maneira profunda na sua memória? Você precisa jogar pouco conteúdo com constância. Quem consegue destravar? Quem tem constância? Se você tiver constância no inglês, você consegue destravar. Se você não tem constância, não tem um método, você não consegue destravar. Por quê? Porque o cérebro é uma máquina de esquecer. Uma das prioridades do cérebro é se auto-organizar. Então, ele vai pegar as informações que você coloca e vai organizar. E algumas vão ficar, outras vão ser jogadas fora. Como a fórmula de Bhaskara, que no meu caso foi jogada fora a trilênios atrás. Quando eu tava lá na época de escola. Não lembro. Eu cheguei... Aprendi na quinta série. Quando cheguei no terceiro colegial, graças a Deus, não preciso mais de Bhaskara. Pode deletar o cérebro. Não quero. Entende? Então, você quer aprender. E outra, uma coisa importante, gente. Ó. Importante. Coloca aí na cabecinha de vocês. A gente tem muita... A gente não sabe estudar. Então, a gente tem muita mania de colocar muita informação na cabeça e não revisar. Ou anota, 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 anota e não volta lá pra revisar. Pra que serve? Pra que você gastou caneta, papel, caneta colorida, fez post-it, ficou lindo, maravilhoso. Você não volta lá pra revisar. Não serve de nada. Você vai precisar. E outra, não tem nada que você aprenda no começo do seu curso de inglês que um dia você vai esquecer e não vai usar mais. O dia que você aprender verbo to be, você vai usar verbo to be pro resto da sua vida. Nunca mais. O inglês, ele é extremamente construtivista. Todos aqueles tijolinhos que você põe no começo do seu aprendizado, você vai precisar para o resto da sua vida falando inglês na sua comunicação. Nunca que você vai aprender, como a fórmula de Bhaskara, um negócio que você vai desperdiçar esse recurso e você não vai entender mais. Não acontece isso no inglês. O que você aprender no começo, na sua base, na sua formação de base, você vai usar para o resto da sua vida. Entende? É, galera. Olha só, isso daí não é só você. Eu acho que todo mundo estudou inglês na escola pública, foi verbo to be daqui do quinto ano até o último. E eu não sei disso, gente. Eu sei como é. Por quê? Primeiro, os professores, não só da rede pública, até professores da rede particular também. Eles não sabem ensinar inglês. Como que ensina inglês, gente? Igual ensina geografia? Não tem como. Como que você vai aprender a comunicação sentado numa sala de aula? A sala de aula é o lugar mais difícil do mundo para aprender um idioma. É o pior lugar do mundo. Sentado, em silêncio, olhando o outro fazer, olhando uma explicação, anotando, anotando, anotando e praticando o mínimo possível. Não tem como. Sabe aquele áudio, não tem como? Não tem como. E pensa assim, na escola, as professoras falavam assim, terminou de fazer a lição, abaixa a cabeça e fica aí esperando. Gente, como que a gente aprende a se comunicar sem poder falar, sem poder mexer a boca, sem poder se comunicar com os amigos, sem praticar, sem desenvolver musculatura. Não tem como. Você só aprende mexendo a boquinha, errando, porque a gente vai errar no nosso processo. Não tem como você pular a fase do errar, porque você vai errar e tá tudo bem, não tem nada de errado. Nós, na escola, aprendemos a odiar os erros. Os erros são o caminho que vão levar a gente lá no nosso objetivo final. É você ir errando cada vez melhor. Isso não significa, ah, eu vou permanecer aqui no erro, tá bom. Não, é, eu errei e aprendo, o que que eu posso aprender com isso? Errei, o que que eu posso aprender com isso? Errei, o que que eu posso aprender com isso? E vai construindo. As grandes lições não estão no ponto de chegada. Quando o cara se propõe a ir pro Everest, pra escalar o Everest, quando ele chegar lá em cima, chegou lá, ah, cheguei aqui no Everest, o que que ele tem pra fazer? Tirar uma foto, fincar uma bandeira e falar, uhul, vamos descer. Aonde tá todo o aprendizado desse cara? Tá no caminho. Tá nas botas que ele perdeu, nos alimentos que ele teve que preparar, tá no fogo que ele teve que aprender a acender, tá nas pessoas que talvez ele tenha perdido no meio do caminho, tá talvez no pedaço do dedo dele que necrosou por causa do gelo. Ali estão todos os aprendizados. O seu aprendizado de inglês vai estar na jornada, ele não vai estar lá no ar e cheguei aqui, agora sou fluente, acabou, ponto. Vamos descer. Não é assim que funciona. O destravar, ele vem de várias chavinhas que você vai abrindo pouco a pouco e aí você vai conquistando, entende? É, o que eu faço hoje com o meu inglês e daqui a um mês, daqui a 20 dias, o que que eu consigo fazer? Ah, daqui a 20, a gente quando entra no método, a primeira coisa que a gente faz é um desafio de 21 dias, pra você ficar 21 dias em prática, né, de inglês. Gente, dá uma diferença absurda. Aí quando eu pergunto pros meus alunos, eu falo, gente, você já tinha se dedicado durante 21 dias pro seu inglês? 100% dos meus alunos falam, nunca. Vocês viram o quanto dá resultado? Muito, dá muito resultado. Entende? Por quê? Porque é foco total na prática. Se hoje você não tem um cronograma de estudos que contempla 80% do seu tempo praticando, você vai levar muito tempo pra chegar no seu objetivo. Muito tempo mesmo.